Olá amigos internautas do canal Namir do Futebol, deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Nathan aceita a proposta do Fluminense e é aguardado no Rio de Janeiro para realizar exames. O tricolor encaminha a contratação do jogador que caso seja aprovado nos exames, assinará vínculo de empréstimo por um ano. Tudo está encaminhado para o Fluminense ter mais um reforço para a Libertadores. Após uma pequena novela que envolveu o interesse entre Santos e América Mineiro, o meia-natã de 25 anos aceitou a proposta do tricolor das laranjeiras. Ele realizará exames médicos nesta terça-feira e caso aprovado assinará vínculo de empréstimo por uma temporada. Há valores fixados em 5 milhões de euros e que vale a 32 milhões de reais para a compra ao fim do vínculo. A decisão de Nathan foi conhecida nesta segunda-feira após reunião entre os representantes do atleta e membros da diretoria tricolor. O pai, que também é empresário do jogador, veio ao Rio de Janeiro para acertar os últimos detalhes. O staff do atleta sempre avaliou positivamente a possibilidade de atuar no Fluminense. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornal O Dia e confirmada pelo jornal O Globo. O Fluminense vai arcar com os salários do meia e pagar um milhão ao Atlético Mineiro de empréstimo. A proposta salarial também será acima que ele recebia no galo. Mais cedo, o Santos se retirou das negociações para entrar em leilão pelo atleta. Nathan está de férias com a família em um sítio em Santa Catarina. O início da temporada do clube acontece no dia 10 de janeiro e para a posição do meia, Nathan terá como concorrente, Paulo Henrique Ganso e Casares. A expectativa é que o Fluminense anuncie ainda nesta semana a contratação do atacante argentino-germancano, ex-vasco e do lateral esquerdo, Cristiano, que se destacou pelo chefe de Maldávia. As negociações já estão encaminhadas. Nesta segunda-feira apresentou o zagueiro David Duarte, ex-Goiás. Polivalente, Nathan é revelado pelo Atlético Paranaense e meia de origem, contudo, ele é polivalente. Ele também atuou em outras posições, como ponta-volante até centro-avante. Nas últimas três temporadas, em que defendeu as cores do Atlético Mineiro, o atleta disputou 118 partidas e marcou 14 gols. Participou ativamente das campanhas dos títulos do Brasileiro da Copa do Brasil do Campeonato Mineiro em 2021 e o vínculo com o atleta e com o galo vai até 2024. Ele surgiu como destaque no furacão em 2014 e em 2015 foi vendido para o Chelsea da Inglaterra por 7 milhões de euros, equivalente a 23 milhões na cotação da época. Na Europa não conseguiu se firmar e foi emprestado ao Vitace da Holanda e o Belenenses de Portugal. Em 2018, retornou ao Brasil e desde então está no elenco do Atlético Mineiro, fazendo muito sucesso. Parabéns ao Nathan pelo novo clube das Laranjeiras. Deixe seu like para ajudar o canal a crescer e até o próximo vídeo.